A agricultura de Boeira Arena também presente. Fala prefeito. Bom dia, bom dia a todos. Essa luta é uma luta por uma causa justa nessa região aqui do sul da Bahia que durante muitos e muitos anos com o dinheiro do nosso cacau financiou o progresso de toda a Bahia. Agora a gente tem um retorno. Esse retorno justo porque a nossa região está fadada ao esquecimento e nós não vamos aceitar isso. Durante muito tempo mandamos dinheiro do cacau para o povo industrial mandamos dinheiro para toda a região da Bahia e agora o que a gente recebe é o esquecimento. Isso a gente não pode permitir. Nossa região está perdendo há muito tempo para a região de Conquista para a região de Juazeiro já a breve estaremos perdendo para a região de Teixeira de Frentas e Renápolis e a gente pede ao governo a gente clama a justiça o asfaltamento dessa BR para nós podermos ter novamente o desenvolvimento da nossa região. É uma estrada que há muito tempo já consta como asfaltada e nada mais justo, meu amigo que ela seja agora efetivamente asfaltada. E se o governo nos esquece a gente espera que a justiça faça valer o nosso direito. E eu quero dizer a vocês que o município de Morarema é solidário a essa causa é solidário a esse movimento e o que nós pudermos fazer para, junto com vocês, unirmos forças, unirmos nossos ideais para conseguirmos alavancar novamente a nossa região do cacau. Vocês podem contar comigo com o município de Morarema porque a gente entende que o progresso precisa retornar a nossa região. E eu não digo apenas, meu querido, com relação a essa estrada mas a gente está à disposição de maneira irrestrita e eu venho aqui também como advogado que sou pedir à Justiça Federal de Leão que dê celeridade a esse processo porque a gente não aguenta mais sofrer. Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado!